Quando a gente fala nas cotas, 30% das cotas para concorrer à política deve ser de mulheres. Era 20, mais de uma década atrás, e depois foi mudado em lei, na lei eleitoral, para que cada dois candidatos homens, um teria que ser mulher. Ou seja, 30% hoje é a média exigida. Nós tivemos uma decisão política muito importante, mais ou menos cinco meses atrás, eu estava como comentarista, inclusive da Mercosul FM, da Rádio Mercosul com o Gerbu, que até a gente comentou exaustivamente essa nova decisão, que fazia o seguinte, obrigava a pessoa, os partidos, a comprovar investimento financeiro nessas mulheres, porque existia sim uma rotina de fraude dos partidos políticos. pegavam apenas as mulheres para a laranja para poder eleger e investir nos homens. Eleger, investindo patrimônio, porque a verba de campanha é uma coisa que faz a diferença numa eleição. Então, o que acontecia? Olha, precisamos, você quer sair e você também, então aqui precisa ter uma mulher, vão atrás de uma mulher aqui para sair, para o coeficiente, para eles saírem, né? Que era 30%, cumprir a lei. E a lei não exigia, até então, alguns meses atrás, que tivesse efetividade financeira, ou seja, investimento. Você deu 15 mil para um, você vai dar 15 mil para a mulher. E hoje nós temos também uma cota para mulheres, um fundo, uma parte do fundo partidário, é destinado para a eleição de mulher. Então, isso é uma coisa que nós temos, que é recente, que no passado não tinha. Por isso, nós temos um resultado aqui em Curitiba, creio eu, que é um pouco mais expressivo, porque antes, salvo engano, eram oito. Na Câmara dos Deputados Estadual, acho que são 10 a bancada de 54, se eu não me engano, são 10 de 54 deputados estaduais. Então, você vê que em Curitiba, como a população curitibana está acreditando na mulher. Porque se você for ver, historicamente, quem não vota na mulher é a própria mulher, porque ela é a maior parte do eleitorado. Mulheres passando a acreditar que elas são capazes, e junto com elas, suas colegas. Entendeu? Eu acho que essa identificação, que a mulher é capaz, faz a diferença para a sociedade.